Fala aí galera do nono ano, tudo beleza com vocês? Hoje pessoal, nas últimas aulas a gente conversou bastante sobre a questão da descolonização africana e hoje eu vou explicar para vocês os exercícios da 468 que vai até, deixa eu ver aqui a página, que vai até a página 472 porque a 473 e 474 vai ser tipo uma espécie de avaliação para vocês me enviarem, tá bom? Mas é bem tranquilo também. Lembrando que a unidade 4, que é essa que eu estou fazendo agora os exercícios que eu vou falar para vocês como é que faz os exercícios vocês devem fazer um trabalho para mim, né? Nós combinamos um trabalho aí para apresentar o mais breve possível, digamos assim mas com o tempo de vocês, obviamente que seria um pequeno vídeo ou um slide ou alguma coisa relativa para falar sobre ali a conferência de Bandung, a liberdade dos países africanos a descolonização de modo geral, tá? Então a gente vai fazer os exercícios agora, vocês vão fazer ou explicar os exercícios mas você tem um tempo ainda tranquilo para estar lendo a unidade 4 tirando alguma dúvida, sem entender alguma coisa, pessoal como eu falei para vocês, eu expliquei de modo geral a apostila para vocês da unidade 4 falei todos os detalhes delas mais importantes ali mas caso tenha ficado algum ponto para trás, não tem problema vocês podem mandar uma mensagem para mim ó professor, eu não entendi tal ponto, vocês podem me explicar mais um pouco? pode me mandar uma informação maior, mandar uma imagem, um esquema uma para mim tal ponto para eu entender melhor? eu mando, não tem problema nenhum, é só me mandar o WhatsApp perguntando aí ao professor, página tal, não entendi tal ponto eu explico para vocês novamente, coloco todos os detalhes certinho para vocês mas hoje, a gente vai fazer então a explicação dos exercícios que vocês vão estar fazendo aí na próxima aula vem com a correção e a gente finaliza a apostila do segundo trimestre porque esse atraso demorou bastante porque o conteúdo da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria é muito grande mas a gente finalizou aqui, está para finalizar, falta um pouquinho então é isso aí pessoal, não se esqueçam do trabalho o trabalho pode ser feito aos poucos, com calma colocando os principais pontos que vocês viram ali o trabalho foi um pouco no plantão, foi um pouco na aula mas o trabalho é simples, vocês podem fazer um vídeo pequeno, de primeira ou segunda pessoa pode fazer um slide pode fazer um PDF, um arquivo e me mandar o importante é eu receber, digamos que assim vamos resumir, eu quero um entendimento da unidade 4 da apostila do segundo trimestre ponto, seja como for em vídeo, em música, em slide em charge, o que vocês quiserem mas eu quero um documento, tem que ser um documento visual que eu bato, que vocês possam mandar para o WhatsApp que eu olho e vejo e falo opa, o fulano aqui do ano humano fez o exercício bonitinho fez o trabalho, eu vou dar nota para ele essa é a ideia caso tenha alguma dúvida, manda o WhatsApp para mim que eu esclareço a hora que eu ouvi a mensagem e eu esclareço para vocês, tá bom? olha lá pessoal jogo rápido, página 468 tem um mapa aqui pessoal que mostra os conflitos violentos crises violentas e guerra limitada a territórios africanos e outras áreas do mundo vocês podem ver aqui no mapa mostra a região da Ásia da África e da América vocês podem ver que os conflitos maiores eles ocorrem ali na guerra de quem envolve outras nações ali na África aí fala um pouquinho aqui realiza uma breve pesquisa em seu caderno e comente sobre essas regiões vocês vão falar um pouquinho nessa pesquisa pessoal sobre os conflitos que ocorreram conflitos políticos, religiosos, culturais isso aqui é pesquisa pessoal não tem certo ou errado isso aí é de pesquisar apenas o que aconteceu nesses lugares então tem lá o Maghreb na letra A o Sahel pessoal letra B o Sahel pessoal que a gente estudou lá na Itálvano que é aquela área de transição a entrada tropical e o deserto na África ali o deserto do Sahara então vocês tem uma área de transição na questão de vegetação ali mas o Sahel também tem muitas áreas que estão cada vez aumentando o deserto aumentando as áreas mais secas por desmatamento um monte de ponto aqui então vocês podem falar um pouquinho do Sahel aqui na questão dos atritos dos conflitos e não da parte geográfica quero mais os conflitos históricos então são duas pesquisas aqui Maghreb e Sahel depois são a pesquisa simples como está falando aqui no texto quais são os conflitos que ocorrem nessa região tanto no Maghreb quanto no Sahel vocês podem pesquisar tranquilamente no Google pesquisar em sites de buscas escolares a InfoEscola tem vários sites que vocês encontram informações sobre o assunto aí vem as atividades atividade é o seguinte a primeira exercício é para colocar verdadeiro e falso somente bem simples também de acordo com o texto aqui falando após a segunda guerra mundial a questão da desigualização africana dos países é para colocar verdadeiro e falso então tem quatro alternativas aí tá vou colocar verdadeiro e falso questão dois pessoal tem aí um pequeno texto falando sobre a questão europeia e africana a escravidão a questão da exploração por muitos anos a partilha da África e tem a pergunta explique o contexto histórico que levou a autora a autora do texto a Leila Leite Hernandes afirmar que a Europa tem uma enorme dívida com a África ou seja a autora ela alega no texto que a Europa se você ler com atenção aqui a Europa tem uma grande dívida com a África é como se a Europa tivesse sido erguida pelas costas da África tem sentido isso? tem então expliquem por que aí por que ela fala isso? porque ela fala que a Europa deve a África né por que? e B segundo a autora do texto quais foram os resultados desse contexto histórico? qual é o resultado desse contexto histórico? ou seja dessa exploração né dessa colonização africana feita pelos europeus questão 3 pessoal define o conceito de autodeterminação dos povos em relação com a carta do Atlântico né isso aqui está aquela questão também de autodeterminação dos povos africanos aí a questão da contra o colonialismo né pra lutar pela independência pode colocar a opinião de vocês aqui também essa questão é mais opinativa tá a questão 4 pessoal é pra só numerar você tem alguns acontecimentos fortes ali ó então vocês vão numerar entre 1 até 5 tem ó A, B, C, D e vão colocar qual foi o primeiro ponto? você põe 1 o segundo 2 o terceiro 3 até o último 5 isso aqui é só colocar em ordem cronológica eu acho que as vezes o mais fácil que tem é a questão 4 colocar em ordem cronológica né de acordo com aí o final da segunda guerra mundial e guerra fria também envolvido com a descontização africana tá é vai até até o final aqui até os anos 90 é agora pessoal a tarefa a página 470 vocês tem aí apenas pra completar as frases a seguir aí sobre a descontização africana com os principais nomes aqui de acordo com o que a gente estudou então vai falar desde a carta africana da questão a carta do Atlântico aliás da Nigéria da Argélia do pan-africanismo do Apartheid na África do Eurocentrismo em diversos pontos aqui tá movimentos né agora a questão 2 pessoal acho que é uma questão uma das mais importantes que tem pra vocês responderem aí porque ela também tem que estar muito envolvida no trabalho até comentei com alguns alunos aqui que mandaram a atrasada pra mim o mais importante do trabalho da unidade 4 é a conferência de Bandung porque a conferência de Bandung representa o surgimento do terceiro mundo né então vocês vão falar como surgiu então a pergunta é o que foi a conferência de Bandung ou seja o que acontece ali quais os países envolvidos o que resultavam como surgiu a nomenclatura do terceiro mundo se pode estar citando também por que que fala o terceiro mundo e tá colocando já dei uma deixa pra vocês aqui vocês vão só dar sequência na questão tá bom a questão 3 pessoal tem um pequeno texto aí que fala sobre a descolonização africana novamente né esse documento aí é de Mia Couto então vocês vão contextualizar historicamente o documento de Mia Couto o que é contextualizar o que tem a ver esse documento com a história desligar ali os pontos fazer uma contextualização né tá comentando sobre a ligação do texto com aquele principal ponto histórico ali né fala da questão de hoje a questão do ponto histórico que tem a ver essa questão da colonização e descolonização e a B como os portugueses compreendem a localização africana essa visão reflete com a ideologia o autor compartilha da mesma visão ou seja vocês acham que a descolonização africana pela parte de Portugal aí é uma ideologia a questão reflete a mesma ideologia que a autora o autor compartilha a minha visão aqui os portugueses aqui nós vamos estar colocando a opinião de vocês né de acordo com a leitura do texto e com a visão histórica que a gente viu tá essa questão também é bem simples bem opinativa a questão 4 pessoal né tem um banco ali analisa a fotografia a seguir com as questões propostas né um jovem negro de urbana África do Sul sentado no braço de um banco destinado apenas para pessoas brancas ele não pode sentar no banco segundo as regras que eram na época aí né era meio que uma segregação racial dizendo que o banco era apenas para brancos europeus olha que tristeza essa imagem tá é muito triste né mas aí vem a pergunta qual o contexto histórico da imagem qual que é a história por trás da imagem ali que eu tô explicando e questão B você consegue perceber alguma distinção social ou racial no Brasil atual onde de que ferramentas o governo dispõe para combater esse tipo de situação bom a gente sabe hoje no Brasil né somos mais de 210 milhões de brasileiros temos um país miscigenado mas existe preconceito racismo no Brasil hoje se existe você coloca aqui sim explica o porquê se você acha que não coloca aqui não explica o porquê e se você acha que existe aí quais seriam os meios que devem ser feitos para combater preconceito racial a questão da segregação essa questão muito ruim aqui que é o preconceito racial lembrando a todos se vocês podem pesquisar que racismo é um crime inafiançável racismo é um crime que não paga fiança para ser solto a pessoa que comete racismo ela pode ser presa e ficar presa não paga fiança para sair e eu acho assim pessoal como professor de história agora falando um ponto mais pessoal meu que opinião pessoal minha eu acho absurdo um país um agresivado um mundo hoje século 21 2020 com tantos problemas históricos problemas sociais questão de pandemia tudo ainda existe racismo eu acho que é absurdo nós somos uma raça só raça humana porque existem etnias diferentes que todas devem ser respeitadas mas eu acho que o ser humano não só não importa a cor não importa o país a nação então é uma questão mais opinião minha vocês podem estar digerindo a opinião de vocês formando a opinião de vocês de acordo com o que a gente entendeu aqui e colocando a opinião de vocês nessa questão mas assim racismo é absurdo hoje todos iguais temos que trabalhar para trazer soluções não problemas até o coronavírus que pegou não escolheu nem cor nem raça nem nada qualquer pessoa pode pegar doença e morrer então mostra como seus humanos são iguais a gente tem que batalhar por soluções em conjunto para todos os países todos os povos todas as etnias de modo geral sem distinção de raça então essa é a opinião minha mas vocês vão responder a questão B de acordo com a opinião de vocês se existe ou não racismo no Brasil se existe essa questão de distinção social racial no Brasil atual e falar um pouquinho como faz para combater isso se existir aí na opinião de vocês aí pessoal a questão 4 acabou aí aí vai para a questão do marco desafio vocês tem questões aí para assinalar a questão 1 da Unesp e depois a questão 2 da PUC de São Paulo Pontifício Universidade Católica de São Paulo são questões 7 que caem simuladas geralmente vão assinalar aquela questão que estiver correspondendo a pergunta dá uma dica vai sempre na questão sempre anulas que estão mais fora do contexto e deixar a questão mais fácil para vocês aumentarem a chance de acertar o você aprendeu vocês vão colocar apenas um resuminho ali do processo violento imperialismo processos tardios e sobre a África do Sul e aí finaliza aqui a questão você aprender é meio que opinião pessoal colocar o que você entendeu dos conteúdos aqui e aí depois que você fizer o você aprendeu aqui isso aí já finaliza pode mandar foto para mim que vocês finalizaram eu puxei nesse ponto e para finalizar é a mesma coisa que geografia é uma prova uma avaliaçãozinha vão colocar aqui nome número série data tirar a foto disso daqui certo atrás responder também é a mesma coisa depois de responder eu tiro a foto disso aqui também aqui no alto avaliação coloca o nome do ministério também e manda essas duas fotos para mim que vai ser como uma avaliação para mim podendo dar notinha para vocês do terceiro trimestre e uma dica pessoal não joga fora essa folha deixa na coxila ou se destacar ela põe numa pastinha arquiva lá não joga fora não porque quando a gente retornar aí as aulas presenciais ou mesmo que não tenha tempo de voltar esse ano que a gente vai precisar ou não isso aqui a gente pode estar solicitando para vocês para comprovar que vocês estudaram durante o ano todo e foram bons alunos e prestaram atenção na aula e entenderam o conteúdo então que nem se a diretora de ensino pedir para a escola pedir para mim como professor para a escola a gente tem documentos comprovando que vocês estudaram e fizeram atividades e põe data mas é de pôr data em tudo galera tem que ter data para comprovar que você fez naquela data não importa o dia que você fez se você fez no tal dia você fez dia 20 põe dia 20 você fez dia 15 põe dia 15 lá o importante é colocar que você fez durante aquele bimestre naquela data não se esqueçam disso e qualquer dúvida então esses exercícios aqui que vão até a página 472 para finalizar aqui antes do passado aliás 472 hoje eu estou explicando acabei de explicar para vocês a próxima aula vem com a correção então entre hoje que é quinta-feira até a próxima aula não sei quando vocês vão assistir aí alguns estão assistindo mais no dia certo alguns estão um pouco atrasados não tem problema mas quando vocês assistirem saibam que na próxima aula que a gente vai ter de história já é correção então se você está fazendo agora e surgiu alguma dúvida manda o whatsapp para mim pergunta no plantão e eu espalhe isso para vocês caso contrário tiver dúvida nenhuma pode fazer tranquilamente se tiver outra pergunta e na próxima aula é correção então e para finalizar tem que me mandar o whatsapp beleza pessoal aí a gente finaliza a pochila do segundo trimestre demorou mas acabou foi muito longo o pessoal vencemos conseguimos acabamos agora é só corrigir falta corrigir só o finalzinho corrigimos e a próxima aula depois da correção já vou começar a falar um pouquinho da pochila 3 do terceiro trimestre com temas novos na verdade a gente vai voltar a falar do Brasil do populismo no Brasil vamos falar um pouquinho do pós-governo Vargas que vai a gente vai falar um pouquinho da fase da democracia de 1946 até 1954 com a morte de Vargas depois da parte até chegando perto da ditadura beleza pessoal um abraço para todos me desculpem qualquer coisa que eu tenha falado errada se eu não tenha entendido alguma coisa algum agafe me perdoem que as vezes eu gravo aula à noite com sono mais perdido do que cachorro de mudança mas caso alguma coisa vocês não tenham entendido não tem ficado bem explicado me mandem no whatsapp no particular que eu explico bem para vocês mando o áudio deixo certinho qualquer dúvida esclarecida fiquem tranquilos pessoal eu conheço cada um de vocês eu conheço pessoalmente vocês eu sei do esforço de vocês eu sei do jeito de cada um sei que vocês tem familiares excelentes que sempre estão ajudando vocês apoiando vocês tem estrutura para estar fazendo suas coisas bem feitas e fiquem tranquilos pessoal a aula tanto presencialmente quanto online é a mesma coisa a gente está aqui para aprender para evoluir nunca pode julgar ninguém ficar achando uma treta a gente tem que achar soluções então não vamos achar problemas vamos achar soluções para os problemas beleza e qualquer dúvida estou disponível aí beleza um abraço aí para cada um de vocês um abraço virtual e se cuidem bem aí e até a nossa próxima aula com a correção então da matéria até mais pessoal do Nome Lano tchau tchau tchau